Música Andando sem direção Pela contra a mão Pela contra a mão A CIDADE NO BRASIL Amém. Ah, não dá pra esconder, melhor aceitar o que nos vai perder, é que não vai descontar o que nos diga a você. Ou vou dizer, a real, o amor sem direção, o que nos encontrarão, desde que você deixou o que nos diga a você. Liguei pra te dar, chave vai ser, o medo não está.